tudo bom pessoal do youtube meu nome é Mauro Alves do canal aproveitando a natureza e hoje eu quero tá falando pra vocês aqui como está eliminando e combatendo e prevenindo que as pragas que dá no pé de tomate no tomateiro é um método muito simples e fácil né eu já tenho aqui feito na minha mão uma garrafa que eu entendo que são dois litros eu vou tá explicando passo a passo vou tá falando pra vocês como está fazendo e se vocês fizerem do jeito que eu tô falando não tem como dar errado vai dar certo vocês vão ter um pé de tomate vigoroso e gosta daqui ele é totalmente o que livre de pragas não existe pragas o que nesse pé de tomate então vamos lá vocês vão precisar de 100 gramas de sabão de coco em barra ou que vende supermercado são 200 gramas vocês parte ao meio e pica ele pedacinho vocês vão precisar de um fundo de rolo daquele de corda tem que ser de corda não pode ser daquele de pacotinho vocês vão precisar de 40 gramas deles é um pacotinho que vem de 40 gramas você também vai picar ele todo em pedacinho e vai precisar de três pimenta dele de moça que vocês vão fatiar ela todinha rodelinha e vão precisar de meio litro de álcool vocês vão misturar a pimenta o fundo de rolo e o sabão de coco dentro desse álcool nos meio litro de álcool vão despejar na vasilha e vai deixar misturado picado vai deixar descansando ali por um período de 24 horas após 24 horas vocês vão pegar vão coar na peneira e onde vai passar só o líquido os outros ingredientes não vai passar só o caldo que vai passar por essa peneira com esse caldo vocês misturam em cinco litros de água não tem praga nenhuma que atinge o seu tomateiro você fazendo isso aí eu vou ensinar vocês depois de cinco litros de água vocês misturado vocês vão pegar e vão colocar nesse borrifador que o cheiro é bem forte então as pragas não vem e vocês vão começar o que a borrifar o seu tomateiro as folhas ficam branca é por qual motivo por causa do sabão então vou tá falando pra vocês aqui quando eu vou borrifando eu vou estar falando pra vocês não tem praga nenhuma que pega no seu pé de tomate mosca branca ela nem pensa em pousar aqui porque porque isso daqui é o que é totalmente né pessoal natural vocês não vão precisar de estar pegando e está comprando que coisa que que é tóxico não só para as plantas para saúde humana também né isso daqui é o que é totalmente natural e vou e vou mostrar outra coisa pra vocês aqui esse pé de tomate aqui ele é totalmente orgânico como vocês podem ver aqui ó o adubo é o que é esterco de galinha e esterco de gado curtido pode ver que ele está nesse vaso olha o tamanho como que essa planta está o que vigorosa então é isso aí pessoal se vocês fizerem como eu tô falando vocês vão ter um pé de tomate o que livre de todas as pragas muito obrigado aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo peço que compartilhe que se inscreva em meu canal né que dá um like como gostei e para que o que os vídeos podem estar crescendo para que eu possa postar mais vídeos para vocês explicando sobre tudo isso né sobre as pragas então vou mostrar um pé aqui pra vocês esse daqui é um pimentão daquele amarelo ele não mas olha só usei também a mesma coisa olha o tamanho da folha desse pimentão amarelo pode ver que ele está bem vigoroso e não tem o que praga nenhuma é isso aí então pessoal muito obrigado e aí